Com o marido internado há 30 dias em estado grave, Dona Isabel corre contra o tempo para conseguir voluntários. Ele teve um infarto e está em estado muito grave. Muitos já se sensibilizaram, só que mesmo assim a quantidade de doadores ainda não é suficiente nem para atender o paciente, quanto mais outros que necessitam de transfusão de sangue. No entanto, Dona Isabel, após anos sem doar sangue e vivendo esse drama na família, voltou a ser voluntária. Porque a gente só sente a dor quando dói na gente. Quando queima nos outros, às vezes a gente sente aquela dor, como se fosse na gente. E hoje eu senti como se a dor fosse em mim, doeu muito. Segundo a direção daqui do Hemonúcleo de Linhares, o número de doadores é bem abaixo do ideal, principalmente agora no mês de junho. Os estoques de sangue praticamente vazios mostram essa realidade. Para se ter uma ideia, na gaveta de sangue de tipos negativos, só existe uma bolsa de AB negativo. Nós precisamos de todos os sangues. Mas os sangues que nós chamamos de sangues raros são os sangues negativos. Infelizmente, os O's negativos, os A's negativos, principalmente, tem uma escassez muito grande. A população é minoria mesmo e nós estamos sempre em falta. Então, sempre chamando, sempre convocando os doadores dos sangues negativos. Para amenizar o problema e incentivar a doação de sangue, foi criada a campanha Junho Vermelho. Junho Vermelho é isso, é reconhecer, valorizar esse gesto solidário, voluntário e altruísta das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está reabastecendo os estoques do Banco de Sangue, chamando novamente os doadores voluntários ou não para estarem participando. Em uma média de três doadores dia, nesta segunda-feira, o Hemonúcleo registrou mais de 50 voluntários. Isso depois da campanha, um alívio, já que faltam vários tipos de sangue nos estoques. Graças a Deus a campanha tem conscientizado, os doadores estão vindo. Hoje nós tivemos uma média de 52 doadores em uma segunda-feira, então está sendo muito bom. Pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores, sendo que o ideal seria de 3 a 5% da população. Eu queria pedir a vocês de casa, por favor, doem sangue ou negativo, ou qualquer tipo de sangue, gente. Não dói e é de graça. Por favor, venha doar, porque quanto mais vocês dão, mais vocês recebem, porque o sangue ele renova. Tem um estilo de vida saudável, estar com a saúde em dia, comparecer aos hemocentros com documento com foto, terem entre 16 e 18 anos os adolescentes, estando acompanhado por um responsável ou trazendo a autorização dos pais. De 18 aos 69 anos, de 7 às 12, de segunda às sextas-feiras. E aí a